Este programa é livre para todos os públicos. Jogo de Lero, oferecimento. Café Ouro Branco, tradição renovada. E cerveja Tiger, puro malte, pura garra. Jogo de Lero, oferecimento. Boa noite, Curranó. Boa noite, Akari. Hoje está um friozinho medonho. Mas sempre que me acompanha nas redes sociais, viu que eu estava quase sem voz, mas aí, graças aos santos deuses dos remédios, a voz está voltando devagarzinho, mas está voltando. MC também está naquele padrão... Fornovo de 2000 e... Fornovo de 2000 e quanto? Não dá lembrado, não. Mas quem esteve naquele show do dominguinho lembra da abertura. Foi marcante. Marcante. Mas eu tenho gravado, inclusive. Isso, é mesmo, é mesmo. Tem arquivado. Fica na história, né? Pois é, estamos lá com um jogo de Lero, mais um jogo de Lero aqui, aquele programa de tradição, toda segunda-feira, aquela resenha de calçada que você acompanha direto no sofá da sua casa, no quarto, onde você estiver, você vai acompanhar o nosso programa, que hoje está aqui com a presença do Matheus Menezes e do Márcio Costa. Muito boa noite, meus amigos, mais um prazer imenso tê-los aqui com a gente. Todas as segundas a gente está aqui, batendo esse papo, jogando esse Lero, com os convidados mais do que especiais. Mais do que especiais. Então, com certeza, estamos aqui para mais uma segunda-feira e agradecendo desde já a todos vocês que estão nos assistindo através do Canal 4 e também na internet. Pois é, pois é. Hoje está sempre com sua companhia especial, mais do que especial, sempre, sempre, sempre. Já viu aí, né? Já a gente se retomar um cafezinho que é para dar uma esquentada nas escolas vocais. Exatamente. Você sabe, amiguinhos, né? Mas vamos dizer aqui que a gente está hoje, mais uma vez vestindo a F-Story, né? F-Story, é. E hoje, para quem gosta desse friozinho, desse período do ano, que está um friozinho gostoso, ontem, mesmo com a falta da energia, ontem fez um friozinho amuado e hoje de manhã, então, e quem vai para a sua atividade junina sempre tem que estar com aquela roupa de frio armazenada. Pois é, sempre, quando a Lagoa Nova, Cerro Coral, aí é que precisa mesmo, né? E quando é por aqui, sempre em uma fazenda, num sítio, num negócio assim, que aí o friozinho bate legal mesmo. Verdade, então você pode aproveitar. Pois é, além dessas que nós estamos vestindo aqui, tem essa variedade maravilhosa aí que toda semana a gente mostra para você. A F-Story é muito fácil de encontrar, fica ali ao lado da Praça 19 de Massa, Praça da Rodoviária, o Zap é o 9, 9637-1308, e é uma loja que está para lhe servir, vestir o homem, o homem que quer se vestir bem, vai na F-Story. Verdade, Alex Chônio acertou, acertando, viu, My Baby aqui, ficou top das galáxias, 19 horas e 9 minutos, hein, com o Raios Novos, eu quero mostrar que esse aqui, é um moletom, acredito, né? Aqueles bichão invocados, né, Cezinha? Cezinha que está aniversário, parabéns, Cezinha. Parabéns, Isaac, nosso querido. Muitos anos de vida, coisinha fofa do papai. Exatamente, parabéns, parabéns. Pois é, quanto? Não, mais um aninho. Quem é? 28, né? 8. 28 aninhos, parabéns, uma vida longa aí pra você, Cezinha, com saúde, com paz, e seja sempre esse cara maravilhoso, com essa pureza, com esse carinho enorme que você tem. E essa dedicação. Essa dedicação. Cezinha! Sempre acordando cedo, nunca deixe de acordar cedo, Cezinha. Ela é a filha, ela é a gravaça. Tá certo? Se você puder acordar mais cedo do que você já acorda. Tá certo? Pois é. Mas vamos lá, vamos lá aqui. Hoje o tempo é curto, viu? Pra conversa. Eu quero mostrar só um detalhe que esse bicho aqui, fica isso aqui, ó. Se você quiser inflacionar em qualquer canto, aí as urelhas estão pegando, está gelado, e aí, já foi. E aí, meu irmão, tá entendendo as palavras. Não, o Alex Schumann disse, Márcio, vai botar lá em Mateus, o Mateus vai ficar... Invocado. É invocado. Ali Alex Schumann acertou, acertou, acertou. É nóis. Top dos top, viu? É demais. Eu aqui, o Cezinho, aquele abraço. Pois é, vamos assinar o cabelo. Vamos lá, né? Vamos lá agora, porque tá na hora de começar o nosso jogo de lébico, essa figura maravilhosa. Ele é jornalista, já foi vereador, é... Radialista também. É, radialista. É, assessor. Assessor. Impressa. É um cara muito incoisado. Se a gente perguntar o que é que ele faz, então a gente finaliza o programa. Ele começa e finaliza, porque realmente são várias atividades. É modelo. E faz com profissionalismo, realmente sensacional. Verdade. A partir de agora, Matheus. Com vocês, o nosso queridíssimo, rizimíssimo, que está aqui todos os dias na telinha da sede, de segunda a sexta, no TV Cidade. E hoje, dando esse privilégio de estar aqui conosco, batendo essa resenha de calçada para currar os novos e a Cari, que está nos assistindo. Alô, Cari! O homem é daí, mas está aqui conosco. Vai bater muita resenha, relembrando os grandes momentos, nosso querido Ismael Medeiros. Olha só quem está aqui. Oi, meu cari, meu cari, meu cari. Beleza? Prazer imenso ver o tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo... É luta! É luta! É luta! Por ter aceitado o nosso convite, que vai bater um papo agora, porque quem é Ismael? Não é? Quem é Ismael? Todo mundo só conhece agora Ismael do rádio. Muita gente. Outras pessoas já conhecem da infância, como o nosso amigo Acari S, né? E com o Rádio 90, uma boa parte também conhece. Mas muita gente, a massa mesmo, que sabe que vê Ismael, não sabe a origem, como é que tudo começou e até hoje. Mas vamos saber agora no jogo de Lera. E olha que ele tem história, é novo, mas tem história. É, Ismael é viajado. É, é viajado. Eu estou achando bom botar a mãozinha aqui, viu? Já está lavado, já está lavado nas sete, nas sete e água, como Deus. Eu estou achando bom botar a mãozinha aqui, ó. É, é bonzinha, rapaz. O carro fica, se tiver com frio, já foi ruim. Ismael, muito boa noite, é um prazer ter aqui com a gente, viu? De satispação, eu estou nervoso, porque a gente só entrevista, né? E hoje mudei de lugar. Aí era para fazer ter feito aquela pergunta, vamos fazer perguntas difíceis? Aí perguntar o quê? E não é sempre o pessoal que sempre pergunta, né? Sempre tem aquele detalhe. Eu olho para onde? Para aqui, para aqui. Aqui não tem esse negócio nada. É no pau aqui, vai saindo aqui, vai rolando. E pode participar, né, Matheus? Já quem quiser participar, que tem alguma coisa, que quer mandar um abraço para Ismael, ou que tem uma história com Ismael, assim que, né? Pode mandar a gente aqui para o Zap. É o 998-21-2800, está aí na tela o WhatsApp. Pode mandar a sua curiosidade, a sua pergunta, ou então tem alguma história, alguma lembrança sensacional com o Ismael Medeiros. Manda notícia, eu sei que tem um pouco do tamanho do mundo aí, né, Ismael, que vai mandar notícia de todo tamanho. Aí senhorinha, quando vê ele na rua, dá um abraço, eu amo você, eu já vi aquele movimento. É isso. Ismael, você é a cariense? Vamos lá, né? Agradecer o convite, né, a vocês, e dizer que, parabéns, né, pelo programa, da TV, do rádio também, eu estou sempre acompanhando, zapeando, vendo as histórias. E participando também. E participando, né? Acho que vir aqui, sentar aqui com vocês, é um registro histórico, né, daqui a 20, 30 anos a gente vai ver isso aqui, vai lembrar de muitas histórias. Então, parabéns pela iniciativa, pelo programa. Show. Sou de Acari, sou acariense, nasci em Acari, no dia 20 de março, de 1900 e... e alguma coisa. Já minto tanto a cidade, que às vezes, quero até esquecer o ano que eu nasci. Mas sou acariense, né? Acariense, né? Mas sou cidadão do mundo, hoje o pessoal me pergunta assim, você é acariense, eu digo, nasci, eu sou, nascido em Acari e adotado por Currajnoves. Adotado por Currajnoves. Como é que diz, Matheus? Um acariense currajnovense. É um, é... É praticamente um acariense. Acari e Currajnoves. É, porque Currajnoves já nasceu de Acari, né? Exatamente, é. Porque Currajnoves foi município de Acari, né? E fui bem recebido aqui, né? Bara lembrar isso assim. Há quantos anos, Ismael, aqui em Curraj? Ih, rapaz, eu acho que oito anos. Pois é, e essa pergunta tem que ser feita, né? Tem que ser feita, tem que ser feita, mas eu tenho quase certeza que já, mas passa. Já tem o título de cidadão, já tem o título, quem me deu foi... Primeiro, Dadá me prometeu que iria dar, velhadora Dadá, aí depois Dadá dormiu, por certo, aí Zefinho foi... Deu entrada, aí eu disse, então é das duas, né? Mas quem me deu o título do Cidadão do Rádio Novento foi a vereadora, ex-vereadora Zefinha Moura. Que bom. Até a época, eu até recebi, depois disso já recebi a maior honraria da Câmara, né? Que é a Comenda Monsenhor Paulo Lerôncio, é o maior mérito, né? Que inclusive o senador Stevenson recebeu agora. E quem me deu agora, quem me deu, né? Essa outra honraria foi Leíusa. Aí eu disse, gente, eu acho que eu não sou... Deixa passar mais tempo. Ela disse, não, mas eu acho que você já tem um trabalho que a sua parcela de contribuição, né? Na cidade, então lhe faz receber. Aceita, eu disse, tá bom. Coisa boa. Aceitei. Então tá aí, é Cidadão Corredo Alves também. Cidadão Corredo Alves. E Caicoense, e Cruzetense também, que eu tenho o título de Cidadão de Cruzeta, que eu já trabalhei lá. Caicó também. Porque morei em Caicó, três anos. Chega em Caicó. Só falta Campo Redondo, né? E agora Lagoa Nova também. Lagoa que começou agora, né? É verdade. É verdade. Ismael, e ficou quanto tempo em Acari? Eu fui eleito variado aos 18 anos, quem não sabe da minha história, aí eu passei... Mas a infância de Ismael, como foi? Estudou aonde? Eu estudei no Teresinha de Lourdes, sempre estudei em escola pública, né? Estudei na escola Teresinha de Lourdes, que é uma escola de criança. Ainda existe essa escola? O Jardim Infância que eu estudei não mais, mas depois fui para a escola Teresinha de Lourdes, depois da escola Tomás de Araújo, que fechou, né? Mas era uma escola histórica, Vicentinho estudou lá, muita gente passou por lá. Depois eu fui para o ginásio, estudei... Do ginásio eu fui para o Endogues, que essa escola fechou, quando eu estava estudando, aí eu fui terminar no Epiba. Então, passei muitas escolas, né? É, certo. Depois fui fazer faculdade, me formei nas faculdades integradas de Patos, na Paraíba. Mas durante o jornalismo? Em jornalismo. Nesse período da escola, era tranquilo, bem, bom, chuvioso, passar com... Não, eu acho que eu era um indo do bullying, que sofri o bullying na escola. Eu acho que eu era calado na minha... Sim, ele era... É, mas eu sempre... Estava sentado ali na frente, né? Sabe aquele CDF que usava óculos, talvez? O povo ficava pegando no pé, mas foi bom, assim. A gente tem grandes amizades, até hoje, da escola, porque acho que foi uma turma que foi passando, né? E que ficou todo mundo unido. Foi. E é tanto que a gente já realizou até encontros e tudo mais. Bacana. E foi bacana demais. Até hoje, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é muito bom. Quem eram os seus amigos, assim, mais chegados ali, até os 12 anos de idade? Uns dois ou três, assim, que... Aqueles que vocês lembram. Não vou me lembrar. Eu acho que eram os meninos da escola mesmo, né? Aí tinha Alan, Rodolfo, Daniel, que era a turma da escola, né? Tinha fábio. O que você gostava mais de fazer? Depois eu fui crescendo. Você tomava banho lá no Gargalho? Não. Fugia? Não. E no Rio? Tinha vontade, mas minha mãe não deixava. E no Rio? No Rio? Não, também não. Então você era menino com o bocado, né? Era amarrado em casa. Sabe aquele menino criado sem os anticorpios? Minha mãe... Que não ficava de pé no chão. E são quantos irmãos? São quantos filhos? São três. Duas meninas e eu. E você, não é? Bárbara, Melka e eu. Eu sou o mais novo. Então talvez foi por isso, né? Mas enfim, assim... Eu acho que minha mãe... Meus pais cuidaram bem de mim, assim... Enfim, eu fui uma criança feliz. Brinquei muito na rua da minha... Na minha rua, né? Eu brincava... A gente tinha... Eu queria, quando eu era criança, eu queria ser dono de circo. Aí a gente brincava de circo. Eu era... Eu sempre que era o dono, mas eu era o palhaço, mas não tinha graça nenhuma. Aí depois eu já comecei a brincar tipo de televisão também, porque meu pai era feirante, inclusive fazia a feira aqui de Corrais Novos. Sempre tinha microfone, aquelas cornetas de feirante. Então... Você vai vender o quê? Meu pai vendia... Meu pai... Eu acho que meu pai foi tipo um principiante dessa história, dessas facções que tem hoje de costura lá em Acara. E meu pai, assim, empregava muita gente lá no passado. Ele fazia camisão, essas camisas de loja. E vendia na feira. É, depois eu acho... Depois passou a vender calcinha e acho que por último foi cueca, né? Ele foi um grande vendedor de cuecas, fornecia aqui pra... Pra o mercado inteiro aqui do Ceridó. Mas você acompanhava seu pai nas feiras, né? Acompanhava em algumas. Eu gostava de ir no sábado pra Caicó, porque aí quem dava... Quem meu pai levava de carona, eu era o cobrador pra receber o dinheirinho, né? É, né? É, né? A concheta, é. Ah! Meu pai dizia, não, não cobre nada não, mas se você quiser dar alguma coisa pra ela aí, né? Aí eu ficava esperando. Dois reais, um real, cinquenta centavos. É o quê? Tem quantos anos, né? Eu acho que eu tinha uns quatorze, treze, por aí. Ah, mas me enrolaram. Aí depois... Aí eu não gostava. Eu depois até passei lá esses dias em Jucurutu. No domingo a gente ia fazer a feira de Jucurutu. E ô cidade quente! Meu amigo, era uma tortura aí pra essa cidade. Os Caicô também não ficam muito longe de Jucurutu, não, né? É, mas eu achava Jucurutu bem mais quente. Jucurutu é mais quente, realmente, do que Caicô? Não sei, era no domingo. Mas eu lá também acho. Na segunda-feira, às vezes, quando não tinha aula, alguma coisa, aí eu vinha pra ajudá-lo aqui com o Rairo. Aqui com o Rairo. E ele... Ali na rua da feira tinha... Aí tinha um carro, ele andava no carro com uma boquinha de ferro em cima? Não, não. Essa parte da... Porque ele era... Ele vendia no atacado e no varejo. É. Vinha uma época que ele vendia no varejo, né? Então aí eram... Tinha as cornetas, né? Ele montava a banca na feira aqui e em outros lugares também. E depois ele começou a vender no atacado, fornecendo pras outras... pras outras empresas. Pronto. E aí, assim, mas eu nunca tive essa estrela pra o comércio. Porque o povo diz que tem uma estrela, né? Minha família... É uma família de comércio antes. Meu tio Expedito, Valdeci, da Veja, da Vantajosa. Isso. Então minha família, Armando, Ladiacari, todo mundo, né? Dentro do comércio. Dentro do comércio. Vamos ver. E aí eu nunca gostei. Eu acho que eu sempre gostei da comunicação. Nunca... Meu pai tem um mercadinho. Podia estar lá hoje, né? Adivinistrando. Mas eu nunca... Não sei nem se ele teve desgosto por isso. Mas não era a minha praia. Eu gostava de estudar. Praticou esporte? Nunca. Sempre fui zero no esporte. Foi mesmo. Até hoje, né, Matheus? Mas você nunca matou um galão na sua vida. Sabe o que é galão? Sei. Eu morei em cito. Eu sei o que é galão. Tá achando que eu não morei em cito? Ah, você morou em cito? Corri já vaquejada. Meu pai era corredor de vaquejada. E aí lá a gente foi morar na Vaca Brava. Eu acho que... Tipo, eu sempre era muito bem nas aulas, né? Aí no terceiro bimestre eu já estava passado. Então a gente se transferiu todo mundo para o sítio. Meu pai tinha um sítio. Ele plantou uma época tomate. Uma época de rachos. Meu pai sempre foi do comércio. Muito empreendedor, né? Então, aí ele... No tempo, o tomate assim... O tomate vendia muito. E hoje corre quilômetros, né? É, danado mesmo. Meu pai hoje corre muito. Pois é. E aí eu fui morar na Vaca Brava e lá tive uma vida de criança de sítio. Não vou dizer que plantava, que aí é mentira. Mas assim, né? De viver no sítio, a liberdade, aquela... Mas pegar no cabo da enxada... Não, não, nunca... Nem sequer colher uma fava, um feijão... Ia acompanhar, né? Porque meu pai... Mas eu... Ia com a sacola. Não, ia não. Ia só chamar meu pai para o almoço, essas coisas. As aventuras de menino desse... De lá, de curtir, de subir em árvores. Ah, sim, muito. Seus irmãos, suas irmãs, no caso, são assim, aproximada de você? Eu sou mais novo. Acho que a diferença de dois anos, mais ou menos. Então é tudo lá dentro do... Mas foi bom. Aí pronto, essa história do sítio... Até uma coisa que me despertou muito aí na história do sítio foi porque meu tio Expedito, da Vantajosa, tinha um programa na Rádio Ouro Branco aqui com o Nonato Dantas, que é o primo meu. Eles tinham um programa aqui e o povo escrevia muitas cartas. Naquele tempo... É, é. Muitas cartas, a comunicação era em cartas, né? E aí eles levavam as cartas para o sítio. Então tinha um barreiro seco lá no sítio que era cheio de cartas. E aí a gente ficava brincando de ler aquelas histórias. Então acho que tudo isso, essa história do meu pai, né? Com esses microfones, as cornetas. O sítio já tinha outro viés também. Meu tio, né? Que era do rádio, e as cartas, as histórias. Isso. No domingo eu lembro que meu pai brincava muito da gente gravar, gravar a nossa voz, da gente se ouvir. Então assim, eu acho que isso me despertou a comunicação, né? Nunca fui ser o empreendedor do sítio, eu sempre quis fazer isso. O comércio não foi só a praia. É, não foi, não foi. Teve uma época, eu não estou nem fazendo perguntas, eu estou direto, né? Não, eu vi. Que você perguntou dos amigos, eu tenho uma época que meus amigos, até hoje são meus amigos, eu fui muito ligado à igreja, eu fui catequista da igreja, eu não era coroinha, porque eu não gostava de usar aquela roupa. Mas eu ajudava na sacristia, eu era da sacristia da igreja. Mas estava ali no altar, sempre fui muito ligado, assim, eu acho que minha família sempre teve esse princípio muito religioso, né? Fui católico e sempre, isso foi muito importante, assim, eu acho, para a minha formação como pessoa de bem que eu sou, que aprendi a ser honesto. Então, acho que isso tudo foram princípios que meus pais nos apresentaram através da igreja. Então, a gente teve que ir para a missa todo domingo, enfim, minha mãe é uma mulher de muita fé e assim foi. E pelo menino que você era, pelo menino que você era. Na Basílica, né? Sim, hoje é Basílica. Tem aquelas tribunas, tem? Sim, tem, tem. Pronto, aí eu era catequista em uma época, né? E aí, no sábado, aí na hora de chamar os meninos para dividir as turmas, aí a gente se espalhava dentro da igreja, às vezes eu dava aula lá naquela, na parte de cima, né? Você tem, eu sei que, eu sei que alguma, você, eu conheço bem, né? Que vai, muito tempo e está trabalhando junto. Você tem algumas fotos, você evita, porque você não tem algumas lembranças, não é, não gosta de mostrar e tal. Mas tem, resiste você assim, criança, porque eu não lembro de ter visto muita foto sua na criança, não. Acho que é porque, aquele tempo, eu acho que eu tirava poucas fotos, né, Márcio? É, era mais uma foto assim, mas era com a família, era com todo mundo. É, tipo aquela lá. É, é, exato. E era uma, bateu, pôr, 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 pôr. Pôr lá na casa da prima nossa, né? É. E aí, o que acontece? Era uma foto, era um tchic, aí você ficou fechado, Márcio? Não, ele ficou normal. Aí outro tio meu ficou meio que de lado, agora teve um que na hora, eu não sei disso, é uma pessoa que foi bater a foto, eu não sei quem foi. Essa pessoa, é. Eu já vou bater. Aí eu com a espera, deixa eu ajeitar. Aí ficou assim. Ficou, deixei. Close, please. Ficou assim, ó. Foi, 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 foi. Ficou isso, né? Mas naquele tempo tirava poucas fotos. Mas eu tinha muitas fotos, né? Foi, não vou dar a cara. Eu, pô, às vezes eu já tinha, porque eu acho que fica mais lá em Acari, né? Mais novinho assim, pequenininho não. Eu era a criança mais linda de Acari, o povo dizia. Tá vendo? Mas daqui a pouquinho a gente vai chegar na via, na trajetória política de comunicação de Ismael Medeiros. Mas antes vamos dar um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais Jogo de Lero e Ismael Medeiros não sai daí. E aí Já vivemos dias melhores e o seu sorriso vai voltar a ser o seu cartão de visita. A doutora Luciana Bezerra é especialista em ortodontia. Trabalha com aparelhos ortodônticos, metálicos e estéticos em cerâmica e safira. Realiza clareamento dental e limpeza dentária. Invista no seu sorriso com a doutora Luciana Bezerra. Atendimento na clínica doutor Bezerra. 84-994-18-1584 ou 34312735. Amazém Rodrigues, com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região. Torneiras, pias e cubas em inox, louças sanitárias, portas laminadas e luminárias. Variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral. Placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis. Armazém Rodrigues, venha comprar barato aqui. Em Corrais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária, 140. Fala turminha, Juliamonte aqui falando, embaixador do Café Ouro Branco, direto da Cafeteria Ouro Branco, para trazer uma novidade para vocês. Gente, uma novidade maravilhosa, pessoal. O Café Ouro Branco agora tem o selo da ABIC. Sabe o que significa isso? Um café 100% puro, gente. Sem misturas, sem adulterações. Selo de pureza ABIC. Dessa forma, garante a segurança dos alimentos e o respeito ao consumidor. Café Ouro Branco, tradição renovada. Café Ouro Branco, tradição renovada. Com higiene, qualidade e um atendimento todo especial. No restaurante Boi na Brasa, você encontra um serviço de self-service com uma variedade de pratos regionais e o melhor churrasco da cidade. Você também pode fazer seu pedido pelo delivery 3412-2441 ou pelo WhatsApp 999-58-9752. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo. Número 6, em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo. Sempre perto de você. A beleza da sua construção está nos detalhes. E a Marmoraria Currais Novos é especialista no assunto. Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras. Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade. Marmoraria Currais Novos. Preços imbatíveis. Orçamento sem compromisso. Fica na BR-427. Fone 99601-7720 e 98834-7720. A F-Story. A loja que veste o homem moderno e tudo em moda masculina e acessórios. Além de perfumaria, vafer e juices. Revendedor exclusivo da Acostamento em Currais Novos. Trabalhamos com horário especial para melhor lhe atender. Disponibilizamos de atendimento também à noite, feriados e finais de semana. A F-Story. Avenida 19 de Março 348. Ao lado da Praça da Rodoviária. Siga nosso Instagram. Arroba a F-Story CN. E confira nossas novidades. Pamonha, canjica, mês de junho, combina demais com cafezinho, né? Cafezinho delicioso com a pamonha, com a canjica. E aí só pode ser os produtos Ouro Branco. Produtos Ouro Branco que tem aí, ó. Filtro de papel. Tem também o Café Ouro Branco em grãos. Tem o Colorífico Ouro Mil. Tem o Café Potty. E tem o tradicional Café Ouro Branco. E agora, com certeza, eu vou degustar aqui. O programa está maravilhoso. Ismael está sensacional o papo. Mas a hora do cafezinho é sagrada, né? Então vamos lá. Vamos nessa? O menino acha bom e aumenta o valor. Foi bom que deu uma esquentada nas costas avocais de MC. E agora... Oi, boa noite. Olá, amor. Já tá, né? Já tá? É, é, é. Valeu, tomando o Café Ouro Branco aí. Obrigado pela parceria de sempre. Estamos juntos. Obrigado aí pelo carinho. E sempre aqui apoiando o jogo de Lero. Um abraço forte a todo o turma. Chega um café aqui, ó. Chega espetáculo, não é isso, mano? É. É, show de bola. O Café Ouro Branco... Tem algumas pessoas aqui. Aí, aqui. Tem um casal, é a Rocha. Meu amigo Chaguinha, da Sucã, Chaguinha Cariense. Chaguinha, que abraço. Parabéns, Ismael. Grande figura humana cariense. A cara e curra jovense, né? Ninguém que não goste dele. Eita. O pai de Ismael também foi taxista. Eita. Tinha um Opala. A gente chamava ele de Piloto Jovem Máquina Quente. Ixi. Que louco, caralho, rapaz. Tá assistindo, viu? É. O meu amigo Sérgio Dantas também, mandando um abraço pra Ismael. Agradecer, Sérgio. E dizendo que... SD. É. Ajuda muito em relação ao Monsenhor Paulo Enosso. Tá certo? É. Ismael. Sempre tá ajudando. Beleza, Sérgio? É quem ajuda é você, Sérgio. São dois e dez. Pois é. Mais alguém aí participando, Matheus? Tem, tem sim. Programa show. Abraço de Nino e família da Baldomar do Chacon. Ah, Nino. Para vocês. Márcio, Matheus e Ismael. Você é o cara. Valeu, Nino. É. Boa noite. Márcio Costa e Matheus Menezes. E o querido Ismael. Com a sua simpatia do jogo de lero. Um abraço. Deixa eu ver quem é que tá mandando aqui. Essa mensagem. Nossa, querida Zéfinha. Zéfinha. Oi, Zéfinha da Telerde. Zéfinha, que pede um programa. Ah, Zéfinha é uma figura. Verdade. Boa noite. Programa show com este apresentador. Já trabalhei pra ele quando mesmo foi presidente da Câmara de Acaré. Agostinho. Ah, sim. Um abraço. Não, aí não. Aí vai. Salva a nossa vida, os ramais, tudo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Até que o Ismael lá, o Agostinho furou. Você já imaginou. Não, Vitória. Pelo amor de Deus. Agostinho, aquele abraço. Boa noite, vizinho. Porque temos muitas histórias e querido. Janaine de Sofia de Guaru. Ah, sim. Vizinho, Maria. Já pegou umas brigas já. Um abraço pra Janaina. Era Guaru, Sofia. Sofia é minha madrinha. Só que eu tomei fogueira, mas nunca tomei a mesa. Tive vergonha de tomar a mesa. Aí, uma vez, eu tava até comentando isso lá em casa ontem. Porque minha mãe nunca foi dessas de resolver na escola. Tem mãe que vai resolver, o menino da arenga. Ela vai resolver na escola. Aí eu dizendo, mas mãe, nunca foi de resolver nada de uma confusão. Pô, brigar com a gente, mãe, se vira aí. Aí a mãe de... Janaína. Janaína, né, Sofia? De quinta e mal a gente hoje. Não, porque ela ia lá resolver. E Janaína também. Manda um grande abraço pra esse meu amigo querido que o jornalismo me deu. Gosto mais que brigadeiro. Sambra Otom tá aqui participando. Sambra, a gente não estudou juntos, mas viajava todos os dias. No mesmo ônibus, né? No mesmo ônibus. Boa noite, Alexandre Aurélio e Sandra da Tapioca acompanhando o jogo de lero. Parabéns a MC e Matheus pelo programa. E um grande abraço pro meu amigo Ismael. As duas pessoas ficaram bem. Alexandre foi meu vizinho, um cara inteligentíssimo. E Sandra. Sandra foi minha eleitora de quando eu era candidato a vereador. De trabalhar, de andar nas casas. Ela, a mãe dela, o irmão. Uma família que eu quero muito bem até hoje. Aí ele deixou uma pergunta aqui, que daqui a pouco a gente vai responder. Depois pergunta a ele pelo reality que ele tentou fazer em Acari. Ave Maria. Olha aí. Ninguém que sabe essa história. Selma do Pastel sabe que se inscreveu pra participar. Pois é. A mãe do Selma do Pastel é como? Dona Diva. Dona Diva. Quis falar, disse que é apaixonada pela TV, por Ismael, pelo nosso programa. Eu me sei, tá aí. Solta o som, meu player. Todo dia eu assisto ele, todos da Sílvia. Eu assisto. Nóis do programa de Ismael. Eu sou na sua amostra, tudo termina. Eu não perco de jeito. Eu assisto ele. As papadas vão fazer o livro demais. Se eu puder, foi já pegar ele. Ah, minha Maria. Olha, isso aqui é Dona Diva. Aqui é Karim. Mãe do Selma do Pastel. Diz que não fez um programa da Sílvia. Ah, é criado também no mundo. É, 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 o Cindelém não tá aqui. Pois é, mas ela está lá em cima olhando por nós. Nós, mas ele morreu não. Cindelém amou o pai dele. Sim, a senhora tá falando o outro Cindelém. Pai dela. É o que tá fulgando, o que tá fulgando. É, é filho dele. Obrigada. A senhora assiste o Jogo de Leroy, Dona Diva? Tudo, tudo aqui. Que alegria, coisa boa. Ela é espectadora do Jogo de Leroy. É, é ótimo. Alegria, que energia, olha isso. Se eu pudesse parar, pôs lá, pôs lá, pôs lá, pôs lá, pôs lá. Ela tem um carinho tão grande que ela gosta de pegar nos peitos, né? Ela deu umas beliscão de Dona Diva. Eu não falo pega, né? Ela vai, ó, Dona Diva. Disfaçando, né? Porque ela beliscando dela é cruel. Dona Diva, olha. Um cheiro pra senhora, sua filha Selma do Pastel, toda a sua família que nos assiste, nos acompanha, acompanha todos os programas da Cid. Então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelas beliscadas também que a senhora deu, viu? Um cheiro, minha filha. Obrigado, viu? No dia das mães eu fui lá, viu, visitar ela. Fiz a visita, foi aí, eu vi. Ela ficou emocionada, foi aquele dia. Um abraço também pro meu amigo Maurizan, Albania, na cidade de Serro Coral. Me encontrei com eles. Rapaz, eu não perco uma segunda-feira sequer do programa. Muito obrigado pelo carinho. A Dona Maria das Dores, da Auton Filho, também conosco. A Ada, Ilson, Francilene, Antônia e Adila. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos dar sequência, né? Vamos, Val. Ismael, então, chegou a adolescência. Adolescência. Chegou a adolescência, ou você ia pra padre, ou ia pra outra matéria. É, exatamente. Ele só não foi coroinha porque não gostava da roupa. Não gostava da roupa. Mas hoje não é obrigado mais a usar batina. Os padres, muito pouco que eu vejo um padre de batina. Mas na hora da misa, na celebração, na hora da misa, no altar, eu tenho que usar. Então você não foi padre porque não quis usar batina. Agora eu digo uma coisa. Aí você, na adolescência, ia pra festa, Ismael? Ia, ia pra festa. A primeira festa que eu fui foi aquela de limão com mel, que parou a carinha. Limão com mel no auge do Municipal Grupo. Foi limão machuca e magneiro. Não, aquela ali já foi depois. Não, foi mais antes. Foi só com limão? O limão rodando e Batista Lima sai de vez com limão. Ah, rapaz, isso é. Foi a primeira festa que eu fui. Primeira festa aonde? No clube? No clube. No clube. Porque todos os adolescentes da minha época esperavam a festa de agosto. De agosto, no Clube Municipal. Pra ir, uma festa, né? É, foi verdade. E ver se saia no jornal o facão de Gilvan. Que tinha... Gilvan já morreu, mas ele tinha um jornal que dizia que era a pessoa mais bonita, do adolescente, daquelas coisas... O Gilvan faleceu, não foi? Foi um infarto, foi? Não lembro, né? Acho que eu estava doente, né? Ah, acho que você chegou a entrevistar em uma feirinha, não foi? Intervistei, até gostei. Gilvan era o... O que? Espécie de uma influencer lá, né? Nos tempos de hoje seria o Carlos Magno, né? Que é o Carlos Magno. Colunista. Colunista. Carlos Magno. Exatamente. E aí, na adolescência... Aí eu fui, você adolesc... Eu fui, né? Aí pronto, você ia pra festa onde? Ia a Cari e com a Arnal, você ia? Vinha muita festa aqui, rapaz. Cari e com a Arnal, eu não tenho tanta certeza. Você já me deu entrevista, você nem sabia quem era eu. E eu, aquele vozeirão. E você já era, né? Fazia umas festas, você dava uns flash ao vivo pra rádio. Que logo quando eu estava adolescente, eu não tinha nem voz ainda. Aí eu fui trabalhar na rádio, mas eu comecei antes na difusora da igreja. Na tradição de Acari. Na rádio de Acari. Mas comecei antes na difusora da igreja, dezoito horas. O anjo do senhor anunciou a Maria e ela, né? Jetson Risselli, a época, que é meu compadre, me convidou pra participar daquele programa. Eu era... Tem uns dias na semana que a gente... Todo dia era uma equipe diferente, uma equipe, né? Depois eu acho que eu fiquei em todos os dias. O programa saiu do ar, porque o povo fez uma baixa assinata que fazia muita zoada. Tem uma rádio comunitária e o povo queria ver a novela, né? Mas você já imagina. Aí fomos para a rádio comunitária. Mas foi um auge, né? Claro, é. Foi Maria. Eu ia... Meu pai tinha um mercadinho, eu entregava a feira na bicicleta. Certo. Dava perto de... Então eu tirava pra rádio de bicicleta. E você tinha o quê? 14 anos? 15 anos? Não, não. Já tinha 18. 15, 16. 16 anos, né? Os 15 anos. O seu primeiro emprego foi quem? Olha, eu ajudava meus pais, né? Sempre ajudei meus pais. Certo. Lá no mercadinho, lá. No caixa, ficava lá. Mas eu acho que foi muito precoce, assim, na minha vida. Eu terminei de estudar já dizendo que ia ser candidato a vereador. Então eu trabalhei. Foi mesmo? E aí terminei... Mas tinha algum político lá? Não, ninguém. Eu que reuni minha família toda e disse, gente, eu quero ser candidato a vereador. Se eu for, vocês me apoiam. Minha família disse que sim. Meu tio Valdeci, eu lembro que a época, Armando... Que por sinal, é uma família gigante. Exato, né? Então a família se juntou e me elegeu vereador. Então, 18 anos, eu comecei a trabalhar. Na época, foi o eleito vereador mais novo do Brasil, né? Mais jovem do Brasil. Mais jovem. Fiquei velho depois. Foi o mais jovem do Brasil. Você foi eleito vereador de 18 anos? Foi eleito vereador, né? E aí tive um segundo mandato também. No segundo mandato, eu fui eleito presidente da Câmara. E... Enfim, né? E aí não perdi, saí, porque eu queria viver a comunicação. Eu já estava formado e já estava no meu segundo mandato. Então você não tentou ser esse... Você não tentou continuar, não? Dar continuidade para ser um prefeito? Não, não. Eu queria ver isso que eu estou vivendo. Eu queria fazer... Porque, olha, se eu continuasse como político em Acarim, talvez hoje eu fosse um vice-prefeito, ou já tivesse tentado até a prefeitura da cidade, não sei. Pessoas da minha época hoje são prefeitos, né? Gilson, lá de Carnaúba, que eu trabalho com ele. O Luciano era vereador na minha época e hoje eu trabalho com ele. Eu tenho muito orgulho disso, né? Hoje eu trabalho na ANSO, Associação dos Municípios. E assim, convivo com muitos prefeitos, mas de pessoas daquela época que era da política junto comigo e que seguiram, mas eu não quis. Eu saí pela porta que eu entrei, a da frente, mas desisti porque eu queria fazer isso aqui que eu faço. Comunicação. Eu estava formado, trabalhava voluntário na rádio comunitária da minha cidade, então eu achava que estava na hora de dizer qual a profissão que eu queria para a minha vida. Então, saí por isso. Aí você, no primeiro mandato, você obtive quantos votos? Ficou em que lugar? 426 na primeira e 406 na segunda. Na primeira eu fui o segundo mais votado, por pouco não fui o primeiro. Ah, 20 votos só de diferença? De uma para a outra? De uma para a outra, foi. A menos. A menos, a menos. Uma família, deixou de... Que por um motivo ou por outro, né? Alguém tem uma ajuda e tal, e que terminou, se comprometeu, e a família foi, vai toda. É, é isso. Naquele tempo o pai dizia, eu vou votar em Ismael, os filhos todos acompanhavam. Hoje o cara dizia, eu vou votar em Lula, depois eu voto em Bolsonaro. Mas em bem que eu pregava uma política nova, eu era jovem, eu acho que eu já pregava contra isso, né? Assim, eu já era da onda jovem, eu já... Eu tinha um conceito de fazer uma política muito diferenciada. E assim foi no primeiro mandato, eu fiz em Acariacasa da Juventude, eu mobilizei a juventude da época, eu vim aqui, né? Eu tenho jornal, eu aqui em Currajnovos, com o Fórum da Juventude, porque a gente andou todas as cidades do Ceridó, convocando jovens para um grande evento em Acari. Todas as cidades mandou representação, de lá saiu uma grande carta. E eu voltei a todas as cidades lançando uma revista, entregando aos prefeitos, e pedindo comprometimento com a Casa da Juventude. Então eu fiz uma política muito voltada ao fortalecimento da região. Isso me deu muita visibilidade à época. Inclusive tem gente que tem uma revista que tem eu assim na capa, lá no Sebo, de Bárbara, né? Michel, eu não tenho essa revista. Mas que não vê, ela disse que um dia que eu for muito famoso, ela vai mandar cara aquela revista. E aí pronto, mas aí eu saí pela porta que eu entrei, do ramo da política, porque eu queria fazer isso que eu faço. E eu lembro que ninguém acreditava, todo mundo achava que eu estava blefando. E no dia da convenção, que era o dia de escolher os números, de homologar de verdade, no dia da convenção, o meu discurso foi para dizer que não era candidato. E ninguém acreditava. E voltei na época da campanha, em todos os bairros da cidade, com aquela turma jovem que andava comigo, com as bandeiras. Não para fazer campanha, porque eu não era mais candidato, mas eu voltei para agradecer. Eu dizia, hoje eu vim fazer um comício aqui, eu com a turma, com o meu carro de som, do mesmo jeito da campanha. Voltei aqui para dizer a vocês que não sou candidato, mas vim agradecer. Coisa que nunca eu acho que ninguém fez. Eu nunca vi nenhum político que sai da política, voltar de novo a todos os lugares para agradecer. Então, eu acho que eu imprimi minha história na história de Acari. Eu deixei minha contribuição e pronto. E é isso. E eu sou feliz hoje, porque eu não sou mais político, mas eu continuo trabalhando com os políticos. Eu só mudei do lado da cena, eu saí da frente do palco e comecei a trabalhar nos bastidores. E gosto muito. E faz um trabalho espetacular. Show de bola. É fato. E aí, meu Deus? Eu não sei, vamos a um intervalo, mais um intervalo comercial. Vamos, vamos, e o reality show, não quer saber nome rapidinho? Deixa para o próximo bloco que a gente prende a audiência para o povo saber. Ismael, o reality show é o Boninho de Acari. O Boninho de Acari. Já já voltamos para saber dessa história. O Boninho de Acari e o seu sorriso vai voltar a ser o seu cartão de visita. A doutora Luciana Bezerra é especialista em ortodontia. Trabalha com aparelhos ortodônticos, metálicos e estéticos em cerâmica e safira. Realiza clareamento dental e limpeza dentária. Invista no seu sorriso com a doutora Luciana Bezerra. atendimento na clínica doutor Bezerra, 84-994-18-1584 ou 3431-2735. Olha, se liga que vai ter o arraiá da nova história feita dia 14 de junho. Vai ter forró com o B2 banda 2, também vai ter o joelho e o Julio Amor também vai retar o seu corpo. É dia 14 de junho, aqui, o São João da nova história. Pois é, se liga, mas você está todo mundo convidado de arca-stra, quer dia, vem pra nova. Armazém Rodrigues, com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região. Torneiras, pias e cubas em inox, louças sanitárias, portas laminadas e luminárias. Variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral. Placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis. Armazém Rodrigues. Venha comprar barato aqui, em Corrais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária 140. Fala, turminha. Julio Amor aqui falando, embaixador do Café Ouro Branco, direto da Cafeteria Ouro Branco, para trazer uma novidade para vocês. Gente, uma novidade maravilhosa, pessoal. O Café Ouro Branco agora tem o selo da ABIC. Sabe o que significa isso? Um café 100% puro, gente. Sem misturas, sem adulterações, selo de pureza ABIC. Dessa forma, garante a segurança dos alimentos e o respeito ao consumidor. Café Ouro Branco, tradição renovada. E aí E aí E aí E aí RESTAURANTE BOI NA BRASA No restaurante Boi na Brasa, você encontra um serviço de self-service com uma variedade de pratos regionais e o melhor churrasco da cidade. Você também pode fazer seu pedido pelo delivery 3412 2441 ou pelo WhatsApp 999 58 97 52. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo, número 6 em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo, sempre perto de você. A beleza da sua construção está nos detalhes e a Marmoraria Currais Novos é especialista no assunto. Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras. Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade. Marmoraria Currais Novos, preços imbatíveis, orçamento sem compromisso. Fica na BR-427, fone 99601-7720 e 98834-7015. A F-Story, a loja que veste o homem moderno e tudo em moda masculina e acessórios. Além de perfumaria, vapor e juices. Revendedor exclusivo da Acostamento em Currais Novos. Trabalhamos com horário especial para melhor lhe atender. Disponibilizamos de atendimento também à noite, feriados e finais de semana. A F-Story, Avenida 19 de Março 348, ao lado da Praça da Rodoviária. Siga nosso Instagram, arroba a F-Story CN e confira nossas novidades. Pois é, estamos de volta com o jogo de lé já no final, no segundo bloco, no terceiro bloco. Para que a gente possa encerrar aqui a resenha com o Ismael, mas vou registrar bem rapidinho aqui. Velocidade 2x do WhatsApp. Parabéns, Ismael. Aqui na Arido Tempero está mandando um abraço para você. Obrigado, Aline. Deixa eu ver aqui também. Boa noite, Ismael Medeiros. É um bom repórter da Melhor e a primeira TV a cabo do Norte e Nordeste do Brasil. Assiste a TV a cabo. Falou com propriedade, meu amigo Leonardo. Grande abraço. Ah, um abraço. Obrigado. Está aqui conosco. Calma, Leonardo. Boa noite. Aqui é Maria de Medeiros, fã de Ismael. O programa está animadíssimo hoje. Maria. Maria de Medeiros da rua. Francisquinho Matheus. Olha, meu xará, Francisquinho. Boa noite, Ismael Vitória. Gostaria de mandar um alô para a Dalvacy. Está dado um alô aí, Vitória. Dalvacy, obrigado pela sua audiência. Dalvacy Sabino, ouvinte da rádio. Assim como Maria também de Medeiros. Oi, boa noite. Laureane e Fábio, casal 20, está aqui participando conosco. Laureane, dá pai, né? Um abraço para ela, sim. Um abraço, querida. Oi, boa noite, M&M. O seu programa é muito bom. E hoje está mais ainda com a participação do meu grande amigo Ismael. Um abraço. Show de bola. Gilvanete Valentim da rua. Raul Zônio Araújo. Beijos. Obrigado, Gilvanete. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Grande figura, parabéns. Gente boa, deixa eu ver aqui quem? Moraes. Grande Moraes, aquele abraço. Oi, rapaz. Obrigado pela sua audiência. Olá, aqui é Patrício do Cosméticos. Oi, Patrício. Oi, Patrício. E o Rana Selder. Olha aqui, estamos assistindo esse programa bacana no horário nobre, que enobrece com participação. Desse brilhante ser humano, muito importante para todos nós. Forte abraço. A pergunta para ele é, como ele se vê daqui a 10 anos? Ah, Maria Careca. Estamos com os produtos aí do Patrício. Estamos com o time, o mesmo time. MC já está lá e a gente chegando. É. Prazeres, alegria, estou muito feliz assistindo Ismael, um amigo muito especial para mim. Sou ouvinte da Rádio e da TV, telespectadora da TV. Beijo, prazeres. Prazeres, querido. Obrigado. Boa noite, Matheus e Márcio Costa. O programa está animado. Quero parabéns a Ismael Medeiros pela sua trajetória de vida. Muito batalhador e grande comunicador. Agradecemos a parceria com o Edu Bombões Festas. Ah, um abraço. Todos os dias tomamos café com ele, Eduardo Ivonetti. É verdade, é verdade, Eduardo Ivonetti. Que maravilha. Obrigado, Eduardo. É do Bombões Festas. É uma maravilha, uma alegria. Sua vida mais doce, mais feliz. É. Oi, boa noite, Matheus. Manda Ismael, manda um alô para a Duda e Levi. Eles gostam muito dele. Duda, Levi, um beijo. Um abraço para o meu amigo Ismael, que nós adotamos um ao outro. É graça, Dantas. Graça. Ah, um abraço, graça. Graça, bora. Graça, quando está perto de Ismael, ele já bota as bichinhas filtros lá do Snap, né, Ismael? Ela não está gostando, não. Boa noite, minha mãe Branca está vendo Ismael, toda feliz. Manda um abraço para ela. Branca, um beijo. Boa noite, eu e Ediane, mando Ismael um abraço. Um abraço para mim e para o meu esposo Francisco, o Radi Pereira. Um abraço, Ediane e Francisco. Obrigado aí. Pessoal, tem muitas, muitas participações aqui. Eu estou tentando ler rapidinho, mas a gente já está, acho que ele ainda vai contar do reality show. O Boninho de Acari. Ele não chegou ainda na rádio, né, não chegou ainda na rádio lá de Caicó. Na TV. Na TV, tem história ainda, Ismael, para contar. Eu vou ler aqui rapidinho. Boa noite, era bem... Deixa eu ver aqui que tem um registro. Eita, apareceu uma foto tua, Pia. Quando era criança? E Selma do Pastel aqui, ela não era criança não. Não era criança não, aqui já era coisado, já era adolescente. Quer ver? Está vendo aí? Vi, já era mago e feio. Lá na rádio comunitária de Acari. Os bichinhos de CD aqui em cima, não é? É, exatamente, ó. Mas nesse tempo era muito bonito, gente. É... Hoje, mas... De boné. Mas tem cabelo, é uma coisa... Isso é um boné, não é? De boné, é um boné. Ah, sim, eu ia dizer que o cabelo desse é a peruca de Zacarias. É, com a boné. Ah, mas teve um tempo que o cabelo cresceu assim, ficou... Ficou redor, hein? É, não é uma moda, que tem cabelo de Natan, né? É. Valeu aqui, bem rapidinho, deixa eu ver, parece que tem mais... Ah, aqui, está certo. Um abraço, boa noite, boa noite, está maravilhoso, é Ismael Aparecida, da 7 de setembro. Beijo. Zé do Picolé, está assistindo, boa noite, apresentador do jogo de Ler, Ismael, apresentador do jogo de Ler. Ismael, todos nós admiramos aqui em Corra de Novas e ainda é meu parente, minha mãe é Dantas e Medeiros. Zé do Picolé, será que eu sou um ET, Zé? Olha aí, um abraço, Lourdes do Picolé e Zé do Picolé, obrigado pelo carinho. Pessoal, vou pedir... Será que Zé do Picolé é o ET? É o ET, o próprio, mais conhecido. Boa noite, Marília e Jean, parabéns, Ismael, por esse profissional, é uma pessoa, meu coração enorme. Parmácio e Santa Amélia. Boa noite, Márcio e Matheus e Ismael. Meu filho Arthur está mandando um abraço para Ismael. Arthur, valeu! Deixa eu mandar os alôs de que eu mandei lá, né? Hoje o pessoal me parou na rua e me deu notícia. Deixa eu mandar um abraço aqui dentro, especial. Eu quero mandar também um abraço para o meu amigo Jean, da oficina de Lanternagem aí, sempre assistindo a gente e já está aqui com a gente também mais uma segunda-feira. Obrigado. Adeilso, Francilene, Antony e Adila, telespectadores do Jogo de Lero. Obrigado, Adeilso. Adeilso me pegou hoje e disse, Adeilso Pedreiro, que faz o serviço para o Bonilá, no resort de Albonilá, em Tibau. É. Um abraço, Adeilso, toda a sua família. Francilene, Antony e Adila, obrigado pelo carinho e audiência de sempre aqui conosco. Mas vamos lá. Beleza, vamos lá. Tem a questão do reality aí de Acari. É, como foi isso? A história do reality tem que contar rápido porque foi na rádio, né? Da difusora eu fui para a rádio fazer o programa Anunciamos Jesus com Maria, que é o programa da igreja. Depois eu fui convidado por Wagner Dantas, um abraço Wagner, doutor José Fernandes, esposo de Salésia, eram ex-prefeitos da cidade, para ir trabalhar na rádio, né? Continuar ali, em outro horário. Eu fui fazer as tardes da rádio, chamava-se Adrenalina o programa, bem animado. Sempre gostei de fazer comunicação popular, do jeito que faça aqui, na Casa do Povo, fazendo aquelas coisas que eu sempre fiz em Acari. No Natal, nas grandes datas, fazia isso no rádio. E aí chegou um dia que eu estava no Big Brother, o auge, né? Aí eu junto com o doutor Elianira, que era a primeira dama de Acari à época, e aí ela disse, vamos fazer um reality show em Acari, no clube. E aí ela disse, vamos, né? Aí pronto, ela me incentivou muito, falou com o doutor Juarez à época, que era o esposo dela na época, e era o prefeito da cidade, e ele disse, vamos, topo. E aí a gente começou a pegar as inscrições do povo, e eu fui procurado pela, na época era TV Cabugi, Geider Henrique, que era o apresentador do RN TV naquela época, foi em Acari, um dia de sábado, passou sábado e domingo, porque eles levaram a ideia para a Rede Globo Nacional, e a Rede Globo Nacional ficou acertada de dar 12 minutos no Fantástico para mostrar essa ideia de Acari, de fazer um reality show, um Big Brother, reunir o povo dentro do clube, do espaço, e enfim. Ficou tudo acertado, inclusive Selma do Pastel, era uma das participantes, as pessoas mandaram inscrições, e isso tudo no meu programa de rádio, né? Começou a chamar uma série, Big Amigo Adrenalina, que era o nome do programa, né? E aí pronto, ficou tudo certo que teria, os 12 minutos, né? E esse programa lá, só que aí depois a própria Globo, via TV Cabugi à época, pediu para que não fosse mais realizado, porque, por questões contratuais, aquela época em Demol, que eu acho que era, que tem os direitos do programa, no Big Brother, eles poderiam entender que a gente estava tentando fazer um plágio, e aí eles acharam que a gente não deveria mais fazer, então por essa razão, a gente não fez mais, mas ia ter em Acari. Ia dar, rapaz, ia ser, mas você já imaginou, ia ser? E assim, o prefeito ficou muito interessado na época, porque 12 minutos no Fantástico, né? Com certeza. O programa de uma audiência na televisão, então seria um algo assim. Mas ia ser só um dia não, não é? Não, acho que seria uma semana, tinha as imaginações, eu não lembro mais como é que era a dinâmica da coisa, mas que ia ter um resumo no Fantástico de 12 minutos. Depois daí, você seguiu para onde? Depois de Acari, você foi para Caipão? Ah, pronto, depois eu evoluí, eu acho que eu acabei evoluindo na rádio, eu vi que eu gostava de comunicação, fui estudar, me formei em jornalismo, né? Eu estudava na Paraíba, ia e vinha todos os dias, continuei lá na rádio comunitária, depois de formado, mas eu tinha muita vontade de me experimentar de verdade, né? Foi quando surgiu a oportunidade de ir para substituir Marcos Dantas, que ele estava de férias, fazia o programa, acho que era Café com Política, de manhã, eu era com Notícia, não lembro, era um programa de manhã na rádio Caicó, que era líder de audiência em Caicó. É, Suerdo Medeiros era diretor, F. Gomes, fui para Caicó, mas eu ia e vinha todos os dias, né? É responsabilidade grande, hein? Quando acabou os meus 30 dias, Suerdo perguntou se eu tinha interesse de continuar, e não deu certo, eu era vereador, logo depois disso, mataram o F. Gomes. E aí a rádio ficou, né? Imagina aí, um dos diretores lá, que é assassinado, então a rádio ficou com aquele período muito conturbado, eu fui para a rádio também, fui ser diretor de programação da rádio, depois assumi o programa das tardes, que já era um programa chamado Bom Demais, parecido com esse que eu faço aqui, e pronto, aí eu fui trabalhar em Caicó, passei 3 anos por lá, depois fui para a Assembleia Legislativa, trabalhar com o Vivaldo Costa, que é deputado, parlamentar, até hoje trabalho com ele, como assessor de imprensa, e enfim, aí foi evoluindo, aí fui convidado para vir aqui para a CILES, na verdade eu vi que a CILES estava precisando de uma pessoa, porque foi na época da morte, pós-morte de Isaac, e Ciderley postou na internet, estamos pegando o currículo, aí eu peguei e mandei só na brincadeira assim, eu disse, vou mandar o meu, ele disse, você tem coragem? Eu disse, tipo assim, você tem coragem de vir para Curras Novas? Eu peguei e disse, meu plano A era o seguinte, era Vivaldo ser eleito, deputado Vivaldo ser eleito, eu ir morar em Natal, trabalhar no gabinete dele, como eu já trabalhava, trabalhar numa rádio e numa TV em Natal. Mas aí eu queria ter televisão no meu currículo, eu disse, Ciderley, vamos fazer o seguinte, quando passar a campanha, o plano A é ir para Natal, Vivaldo ser eleito, se o plano B ele não for eleito, então eu vou, eu vou, passo os 30 dias, enriqueço meu currículo com a TV, e aí daí vou tentar a vida em Natal. Aí eu vim passar, Vivaldo perdeu, eu vim passar os 30 dias aqui, e aqui estou, até hoje. Bota os anos já, Ismael? Acho que 7, né, Matheus? Mais ou menos, 7 ou 8 anos. E aí, ingressou na rádio Curras Novas? Na mesma época, quando eu trabalhava em Caicó, o padre Ivanoff, que era o diretor, ele já tinha tentado me tirar da rádio que eu trabalhava para me levar para o sistema rural. Mas eu não quis, e assim, tivemos uma conversa muito verdadeira e aberta, é tanto que ele disse, no dia que você quiser, as portas da nossa empresa estão abertas para você. Então eu continuei onde eu estava, né, eu estava certo, eu tinha uma boa relação com a rádio que eu trabalhava, e não tinha por que mudar. Quando eu vim, quando eu não estava mais na rádio Caicó, que a rádio Caicó fechou devido a problemas com o ECAD, quando eu não estava mais na rádio Caicó, aí foi quando a igreja começou a comprar a rádio daqui, e eu era o primeiro da lista, da lista a ser contratado, a ser convidado, na verdade. E nesse mesmo tempo começou essa paquera com a CIDES. Aí eu disse assim, eu lembro que eu disse isso a Ciderlei, e disse isso também ao padre Ivanoff na época, eu disse, olha, para ficar aí com o Rádio Novos, eu tenho que ficar na CIDES, e para ficar, eu disse aqui na CIDES, aliás, eu disse a rádio com o Rádio Novos, eu só fico se der certo em um e no outro. Tipo assim, porque aí eu teria duas atividades, né? Isso. Aí eu disse a mesma coisa aqui, olha, para ficar na CIDES eu preciso trabalhar na rádio. Então, que era um complemento da minha renda também, né? Eu estava pensando nisso. Então, deu certo para ambas as partes, e aqui estou até hoje, graças a Deus. Você não alcançou a rádio naquele antigo prédio, não? Já foi? Alcançou, né? Tem umas histórias. Ah, então você alcançou já. Se tiver tempo, eu conto. Conte, conte, conte. Vou contar, essa eu nunca contei, não. Conte. Gente, a rádio, você gosta de rádio, um cheiro de uma catinga de mofo. Aliás, a rádio com Rádio Novos, naquele prédio velho, muito fio, naquela carpete, aquela carpinha. Com as madeiras antias. Uma coisa de coisa velha, né? E a rádio realmente estava uma sucata, né? Quando foi vendida. Isso vocês sabem, todo mundo sabe. E eu não conhecia o padre Erivan, que tinha vindo para trabalhar, para ser o parco de Santana. Eu cheguei na rádio para conhecer dia 31, 31 de dezembro. No dia 1º era o programa. Não tinha vinheta, não tinha nada. Não tinha tri. E a gente estava... Estávamos entrando todo mundo junto na rádio. Só que quando eu cheguei lá, aquela... A rádio com mal cheia. Aquela coisa velha, né? Eu pedi na minha cabeça, meu Deus do céu, eu vou trabalhar aqui. Eu vinha tão animado, achando que era uma coisa tão... Isso, isso. Meu Deus do céu, eu vou trabalhar aqui. Aí o padre Erivan estava lá, e eu não conhecia o padre Erivan. E o padre Erivan só botando defeito nas coisas. E essa ruma de... E aí eu peguei e disse assim, eu pensando que o padre Erivan era sempre um funcionário que não tinha sido contratado pela rádio. Estava chateado. Estava chateado, querendo me desencorajar. Aí eu, na minha cabeça, eu dizendo, poxa vida, eu já estou desestimulado nesse ambiente. Aí esse homem só chateando, falando que as cadeiras não prestam, que o microfone está velho, que essa ruma de fio, que coisa desorganizada. Aí eu disse, aí eu peguei e fui para a gerente da rádio, que era a Alicia. Eu disse, a Alicia, estou quase explodindo com esse homem. Ele é um chato, rapaz. Eu já estou aqui, ele está querendo me desencorajar. Eu vou dar uma resposta nele, porque ele fica botando defeito em tudo. Aí ela disse, pelo amor de Deus, Ismael, isso é o parco de Santana. É o seu patrão. o filho da sua nisso. Ah, Maria Maria. Depois eu contei isso, a Padre e o Ivan, a gente se relacionou muito bem, graças a Deus, infelizmente ele não está mais aqui. Mas nos dava muito bem, graças a Deus. E a rádio mudou, a gente foi crescendo juntos, né? A rádio hoje é uma outra história. É verdade. Vocês estão lá, graças a Deus. Além do rádio, você também presta serviço a prefeituras e a ANSA, como você já falou, né? Eu faço assessoria de imprensa. É uma outra modalidade da comunicação, né? Isso. Quando eu me formei, eu já estava formado, eu lembro que eu morava em Caicó, e fui convidado para trabalhar na campanha de Corofino. Corofino, que hoje é o prefeito de Jardim de Piranhas. Jardim de Piranhas. Então eu fui convidado para trabalhar. A pessoa que ia ser o assessor de imprensa, o número um, não quis. Você nunca foi locutor, não, de campanha? Não, não sei fazer isso, que você faz muito bem. Você é? Que você também faz muito bem. Não sei. Não foi não, né? Já fiz para quebrar galho, mas não é meu forte. Não gosto, não sei, não adianta. É mais o bastidor. É, exato. Aí fui convidado para trabalhar na campanha de Corofino para aprender a fazer assessor, para ser assessor de imprensa da campanha. Uma responsabilidade grande, porque as campanhas de Jardim de Piranhas são campanhas grandiosas, né? É, e grandes. Milionárias. É, milionária. Enfim, e fui fazer, fui trabalhar lá com o Suerda, e aprendi a fazer aquilo fazendo. E graças a Deus, dali foi me abrindo portas, depois eu fui trabalhar com o Vivaldo Costa, que eu trabalho até hoje, e eu acho que por trabalhar com o deputado, uma pessoa do Seridói, isso me abriu portas para prefeituras, né, conhecendo outras pessoas, e sempre, por exemplo, fazer meu trabalho direito, né? Então, posso ir dormir tarde, de madrugada, para acordar no outro dia, bem cedinho para ir para a rádio, mas se tiver o compromisso para cumprir, eu vou cumprir, e eu acho que é a palavra dita, é a palavra cumprida. Pronto. Muito bem. Graças a Deus, eu trabalho em vários lugares hoje, com assessoria de imprensa. Além disso, você tem blog também, né? Aí tem um blog de notícias na internet, né? Na verdade... Não é de um blogzinho, né, Inael? Na verdade, assim, o blog, eu gerenci o blog, mas eu já não consigo mais atualizar, o blog, o Instagram, isso já tem uma equipe que faz isso, né? Eu não tenho o que fazer, mas eu estou lá, eu monitoro tudo, eu olho tudo, né? Só vai, a matéria só vai, depois você passou e organizou? Não, não mais, eu não autorizo mais não, mas assim, acho que se compreende com a linha editorial. É, exatamente, é. Claro que eu assumo qualquer erro, é o nome de Ismael, né? O acerto também. Além do mais, hoje também tem a questão da rede social, que é... Aí tem a rede social, que isso a gente aprendeu a fazer fazendo, né? É mais uma profissão, né? Exatamente. Eu, o povo diz assim, eu não me sinto um influenciador, eu não acho que eu sou um influenciador, eu gosto mais de ser chamado de embaixador, porque quando as pessoas dizem vamos fazer um insta, de quanto é que custa o seu podcast, eu falo, olha, deixa eu explicar, eu não faço isso aqui, não é bem isso que eu, eu não me acho, assim, um influenciador. Eu sou, eu empresto minha voz, a minha cara, a minha imagem para as empresas. Então, eu... O Instoria é só um capítulo da história, né, Matheus? Então, é mais ou menos isso, né? Graças a Deus, hoje eu dou a cara para várias empresas aqui, graças também à visibilidade que a CIDES me dá, eu dou a minha cara, empresto a minha cara, o meu sorriso, eu digo assim, né? Para várias empresas. É porque que, na verdade, quem trabalha com a televisão, ele, ele... automaticamente você exige um padrão para si mesmo de qualidade, mínimo, mas que tenha, então, você não consegue mais fazer, um exemplo, o próprio Insta, ele só por fazer ali, pegou e fez de todo jeito, só botar a cara aqui, não. Exato. A gente tem sempre o cuidado de fazer algo mais produzido, com mais qualidade. E tem uma outra equipe por trás disso que faz isso acontecer, não é, Matheus? É. A gente tem que fazer, é o nome da gente, fazer a coisa direito, senão... Olha, eu tenho uma coisa que eu acho, assim, isso aqui é muito pequeno, esse mercado, esse seridói, ele pode ser muito grande também, né? Tem muitas portas que podem se abrir se você fizer seu trabalho direito, mas se você fizer seu trabalho errado, realmente isso aqui vai ser muito pequeno, porque você trabalha hoje com a sua loja, ou você é empresário, ou aqui na sua empresa, mas você não gostou do meu serviço, eu não fiz honesto, não fui direito, você fecha as suas portas, você não... Então, isso aqui que podia ser grande, começa a se tornar pequeno, né? Então, eu acho assim, a gente vive num lugar muito grande de oportunidades, ou muito pequeno de oportunidades, faça a coisa direito, quem faz o lugar, isso tem que ter, olha, eu não estou aqui, sentado aqui no meio dentre vocês, eu tenho 15 anos, acho que 15 anos de ralar, de história, de erros, de acertos para aprender, e pé no chão, olha, eu lembro que quando eu vim para a televisão, muita gente dizia assim, não deixa isso subir a sua cabeça, não vai subir, não sobe, não vai de jeito nenhum, isso aqui não, isso aqui é prazeroso para mim, mas de dizer que, ah, eu mudei porque, sabe, acho que quando a gente adoece, a gente vai tomar sangue um do outro, né? Para poder sobreviver, às vezes é um rim que você empresta, então, eu acho que todo mundo aqui, é igual e acabou, eu sempre, desde muito jovem, eu fui público, né? Assim, porque eu fui vereador, eu tive uma vida, né? Minha vida é sempre, a vida da gente é muito pública, de quem é político, quem trabalha na televisão, então, isso nunca me subiu a minha cabeça, eu sempre fui, sempre fui ser quem eu sou, e pronto, e acabou, quem quiser gostar de mim, assim, que goste, quem não quiser, não posso fazer nada aqui, desde Jesus agradar a todo mundo, né? É verdade. Quando eu vim para aqui, fazer o TV Cidade, eu acho que eu só aceitei, naquela época, o desafio, porque eu não morava em Curras Novos, porque eu não sabia o tamanho daqui, assim, a dimensão, a força que isso aqui tem, eu acho que eu aceitei, e peito aberto, entendeu? Assim, fui, o pastor João Batista apresentava o TV Cidade, pensou que eu tenho o maior respeito, admiração também, mas, todo mundo dizia que ninguém conseguia, substituir, substituí-lo, né? É. E, e assim, eu vim, eu vi, lembro que muita gente criticou, e vocês foram corajosos em poder, né? Deixar que eu ficasse aqui. E muita gente quis comparar também, né, Ismael? É, e assim, eu disse, olha, eu vou fazer do meu jeito, dando a minha cara, sendo eu mesmo, chorando, rindo, brigando, e pronto, e se der certo Deus, não der certo, outros irão rir, né? Exato. E graças a Deus, assim, eu acho que o Raios Novos foi entendendo, a Cid deixou, deu carta branca, e o Raios Novos foi entendendo a minha ideia, quem era eu, como eu fazia meu trabalho, e graças a Deus, assim, eu sou, eu sou muito feliz, assim, eu sou muito feliz, do meu trabalho é muito reconhecido, assim, de pisar, de estar aqui nessa empresa, eu acho que eu cresci muito aqui também, eu disse isso recentemente a vocês todos, né, eu cresci muito aqui, né, e eu não posso esquecer de onde eu passei, acho que a gente tem que ter uma história, e essa é a que eu estou vivendo hoje. Verdade. Sensacional. E muito bom, né, você é muito, muita, uma história... Falei sem parar, não é? Não, é muito bom, porque contou toda a história, e as pessoas que até então não sabiam de muitos capítulos da sua vida, ficou sabendo, ficou bem informado agora. O perfil do programa aqui é justamente esse. Verdade. É? Porque o que todo mundo já sabe, isso aí já é. É. É presente ou futuro. A gente procura informar o que as pessoas não sabem. É, é isso. Esse é o perfil do programa. E aqui, mas também o programa tem uma hora para começar e outra para terminar, né? Então, estamos aqui já no final, e queremos agradecer. Foi muito bom, Ismael, a gente bateu esse papo, já estava na agenda, não é, Matheus? E há vários dias, a gente já... Ismael, 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 quando é que vai ser Ismael? E você tem aceitado, e a gente bateu esse papo aqui, foi prazeroso. É, porque quem gosta de entrevistar, não sabe se entrevistar. É verdade. Sempre com medo, né? Mas é isso, eu agradeço de verdade, assim, a atenção, a amizade também, e muito obrigado, né? Estou de estar aqui hoje, de ter um pouco da minha história registrada aí, de vocês que são grandes profissionais. Obrigado. Márcio, como eu disse, lá da... Eu trabalhava na rádio comunitária, fiquei feliz demais um dia que... Olha, Wagner me disse, né? Ele vai entrar vivo, vai falar com você por telefone, e ele... Os caras da voz bonita aí, falando... Mas rapaz, Márcio Costa, deu entrevista hoje, né? Que coisa boa, né, Márcio? Pois é, ele trabalha... Eu acho que eu também já fui uma vez lá, Esmael, na rádio, e não sei quem era na... E que você chegou, quem estava apresentando no programa, eu acho que não sei se estava em Monde, Evaldo... É bem lindo isso. E você chegou lá na hora e que ficou lá também. Eu acho que você era o mais... Como era mais jovem, então se inteirou mais dentro do assunto, eu acho que você até participou do bate-papo, eu me lembro desse momento. E Matheus, desde que eu cheguei aqui na casa, sempre nos recebeu muito bem, nos ajudou, nos ajuda, porque eu não sabia fazer... Eu tinha, eu era formado, mas a gente só faz isso aqui fazendo, na prática, praticando. Eu lembro que Matheus, logo que eu cheguei, Lázaro entrou de férias, Matheus não queria fazer o esporte, Matheus era quem na época substituía Lázaro, e aí Matheus disse, você vai fazer o esporte, vai? E eu disse, Deus me liga, não sei nem o que o jogador, como é que eu vou falar aquelas coisas que eu... Matheus, não vai dar certo, a gente me ajuda, eu disse, não, não dá certo, não dá certo, e ainda bem que não deu certo. Eu começou em Mael na rana, na marinha de futebol. Eu comecei em Mael na rana. Tem aí, mas o dança é rara, na marinha de futebol. Como é que era? Eu acho que é o número 5, pegou na bola, não é? O nome é? Fez o lançamento, isso é um lançamento, como é? Isso é um lançamento, é tal? É, o lateral, escanteio, hein, pavô, na remédia. O que é escanteio? Mas eu não pegou, não. Estava impedindo, cadê o VAR? Não tem VAR. Deus me liga, é um desfuso lá embaixo. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, bom demais esse papo, descontraído aqui da gente, e foi muito bom. Sua história é maravilhosa, é uma história de base, e que é por isso que você está alcançando o sucesso que você está tendo. Amém. E vai ter muito mais sucesso a gente ir para frente. Amém. Obrigado, obrigado, gratidão, e vamos em frente. É, agradecer a audiência de cada um de vocês, já estiveram conosco, o Dono Nenê, aqui da Rua Zé de Góes, o Eduardo Ismael, um abraço para ele. Boa noite, um abraço, amigo, grande amigo Ismael, comunicador e apresentador, deixa eu ver aqui quem é. o Chagas, o Francilino Chagas, lá da Brinca dos Idosos, nosso amigo, Francilide, Francilide, está aí conosco também, minha filha não mande áudio não. Francinaldo. Francinaldo, é. Pela quantidade de história vivida em Ismael, tem mais de 60 anos, e o Márcio? E o Matheus, Vitória gigante, está dizendo aí, Vitória, Vitória de Agostinho. Boa noite, meu amigo Ismael, estou assistindo, amigo do coração, parabéns, Dalvani. Boa noite, aqui é a assinante Maria do Socorro, Bairro Paizinho Maria, assiste todo dia. Aqui é a assinante Maria do Socorro, Bairro Paizinho Maria, assiste toda segunda. Obrigado, minha querida Maria do Socorro, lá do Paizinho Maria, que assiste todo dia, toda segunda. O nosso muito obrigado e carinho pela nossa audiência, e agradecer mais uma vez a quem participou conosco, deixar aqui o nosso agradecimento total, e dizer a todos que tenham uma ótima semana, uma semana de muitas notícias positivas, de muitas coisas boas, apesar dessa tragédia que vivenciamos agora esse final de semana, infelizmente aconteceu o ocorrido aqui na zona rural, em Corrajo Novos, vitimando três funcionários da Chess, entre eles o Wilson Corrajo Novense, de 52 anos, que perdeu sua vida nesse trágico acidente no qual deixou a cidade de Corrajo Novos e mais 22 municípios, não é, Ismael? 18, né? 18, é. Pode falar no 22 e 18. Isso, mais de 200 mil pessoas, se eu não me engano, sem energia elétrica. E está aí, isso aí são imagens do velório, do Wilson, amigos, familiares, funcionários da Chess, presentes nesse velório, nessa tragédia que aconteceu aqui em nossa cidade. Infelizmente, mais um Corrajo Novense, isso e foi, está aí a família muito emocionada com a partida desse amigo, desse trabalhador e que nos deixou, nesse final de semana após, essa tragédia com o helicóptero da Chess, que estava fazendo o seu trabalho, né? Estava sobrevoando aqui a região para fazer um arpeamento e ir para frente, articular alguma mudança, que precisasse fazer alguma linha. mas, infelizmente, aconteceu e estamos aqui desejando sentimentos e muita força à família do Wilson, funcionário da Chess, que faleceu nesse trágico acidente. Abraço a todos, fiquem com Deus. Também quero aproveitar aqui para dedicar esse programa de hoje a um grande amigo que eu tive e que, na verdade, na última quinta-feira ele nos deixou, está certo? e partiu e que deixou muito, vai deixar muita saudade, está deixando muita saudade, era um telespectador daqueles que toda segunda-feira estava com a Jeb. Mais de 30 anos de amizade, muita história boa, muita alegria e um cara realmente sensacional. Um empresário, um pai, um cara extraordinário. Quero aqui deixar meu abraço, meus sentimentos para toda a família do Sr. João Marinho, Sr. João do Boi na Brasa, está certo? meu amigo do coração, sempre boa resenha demais. Parceiro nosso, né? Parceiro nosso aqui no programa e resenhas demais que a gente teve durante esses mais de 30 anos de conhecimento e de bate-papo e de alegria demais. Sr. João, que esteja em um bom lugar nesse momento e a Marijara, a Marijane, a Marijael e a Dona Glória e os meus sentimentos. Por aqui vamos aqui. esse programa é dedicado a Sr. João Marinho. Um abraço a todos. que a gente pilez, sobrem 맑al, que ainda que a gente Você vê aqui na CIDES Estaremos com você nas festas